Descobri o amor Me apaixonei por você Oh baby, baby, só Quero ser feliz Te dou o meu amor só pra você Vem me amar, baby Sem você não consigo viver aqui Pra sempre vou te amar e nunca te deixar Foi sem querer, te magoei Agora quero seu perdão Baby, volta Oh baby, volta Pra gente se amar Baby, volta Oh baby, volta Pra gente se amar Você é o meu bebê Descobri o amor Me apaixonei por você Oh baby, baby, só Quero ser feliz Te dou o meu amor só pra você Vem me amar, baby Sem você Pra gente se amar Pra gente se amar Você é o meu amor só pra você Você é o meu bebê Volta, vem me ver Eu te quero, baby Ah, ah, ah Deu a chance E essa que não chora Faz bico, bebê Leandro Ávila Estouro do Brasil Espera a gente, eu fiz Foi pelo nosso amor Meu amor Que saudades de você E ver Tudo que a gente viveu Dentro de mim não morreu É verdade, quer saber Sonho ver você voltar De bem comigo ficar Quero ser feliz contigo Amar Dentro do meu coração Dá viva a nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda aqui no seu lugar Que agonia meu amanhecer Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Tudo que a gente viveu Dentro de mim não morreu É verdade, quer saber Sonho ver Sonho ver você voltar De bem comigo ficar Quero ser feliz contigo Amar Dentro do meu coração Dá viva a nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda aqui no seu lugar Que agonia meu amanhecer Que agonia meu amanhecer Sem você Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Eu queria nunca te perder Pra viver te amando Eu queria nunca te perder Pra viver te amando Leandro Ávila Osporo do Brasil Falando de amor Ouvir dizer que não me esquecer E que ainda pensei em mim Mas afinal o que acontecer Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custar Vence em todas as barreiras Pra isso nunca acabar Ouvir dizer que não me esquecer E que ainda pensei em mim E que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você Quero ter você De novo comigo De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custar Vence em todas as barreiras Vencer todas as barreiras Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Pra isso nunca acabar Quero ter você Quero ter você Vence em todas as barreiras Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar As vezes a gente Erra sem querer Aja inconsequente E por não saber O certo eu quero É nunca te perder Desejo e espero Que possa compreender Eu amo minha vida Esquece essa partida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor As vezes a gente As vezes a gente Erra sem querer Aja inconsequente Por não saber Por não saber O certo eu quero É nunca te perder É nunca te perder Vamos ficar de bem Vamos ficar de bem Diz o que posso Diz o que posso fazer Diz o que posso fazer Tô de coração querido, já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta, a saudade me bateu Com o lixo tô jogado, olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o ser Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Leandro Guárdima, o Estouro do Brasil Tô de coração querido, já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta, a saudade me bateu Com o lixo tô jogado, olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o ser Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar, venha ver de perto a minha vida Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Leandro Ávila falando de amor Foi buscar carinho, aonde nunca teve Foi buscar amor, deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também por seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Minha cara de palhaço Falaram eu também por seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como um trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também Por seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Com o verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Eu vou ficar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Você vai ver Você vai ver Leandro Águila O estouro do Brasil Um abraço especial pro meu parceiro Josafá Divulgações O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudades de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor No jogo Te pade e conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor No jogo Te pade e conta Não, não pode ser O que será que deu seu telefone? Não, não pode ser Se eu ligo pra você Que era tudo mentira Que era tudo mentira Que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Nossa história Nossa história também Tem o lado bom do amor Só nos julga quem É perfeito e nunca errou Entendeu Entendeu o amor Só quem ama É capaz Do que a gente Passou Digo em que Não volte mais Você ninguém escolhe Um grande amor Nem erra por querer Não quer sofrer nem sente dor Foi Deus ou o destino Que juntou O amor Você e eu O que aconteceu Morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu E o meu É seu também Eu sei Ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer Não quer sofrer nem sente dor Foi Deus ou o destino O que juntou O amor O amor Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Eu sei Mas se o seu amor É meu E o meu É seu também Eu te quero Do jeito Do jeito que você me quis Eu espero E eu espero Do jeito que você me quis Do jeito que você me quis Me diz Me diz como é que tá Em Nova York Aqui a frente fria Talvez vá pro norte Só amanhã Só amanhã E hoje me desejo sorte 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 me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Teu jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora Você se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Dá mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Me diz como é que tá em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Sua manhã, sua manhã E hoje me desejo sorte Sorte, sorte Me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Teu jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Ah, 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 ah E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Dá mais do que provado desse nosso amor E se bater saudade, cê volta Não chora É meu coração gritando agora você Se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Dá mais do que provado desse nosso amor É outra história Dá mais do que provado desse nosso amor 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 Dá mais do que provado desse nosso amor